E aí, nós vamos fazer o olho do Papai Noel, vou fazer pintado, vou desenhar aqui mais ou menos pra vocês terem uma ideia, essa parte aqui vai ser preta, essa parte azul, essa parte branca e os cílios nós vamos fazer marrom, tá? E o contorno também marrom. A sobrancelha eu vou fazer depois, aqui é os pontinhos, vocês vão contar, aqui essa contagem é assim, vocês vão contar. Tá? Deixar quatro pontinhos aqui no centro, aqui, ó, no centro, quatro pontinhos, quatro pontinhos, marca aqui, bota um alfinete aqui, um alfinete aqui, deixa cinco pontinhos aqui, um alfinete, cinco pontinhos aqui, um alfinete. Então, é dessa forma aqui, ó. Tá? Vai ficar dessa forma. Quatro pontinhos aqui, um alfinete, cinco pontinhos aqui, cinco pontinhos e o alfinete. Tá? Então, vai ficar dessa forma. Aí, nós vamos passar a cola, vamos fazer a base. Vou usar essa cola pano. Tá? Tá? Vou fazer uma base aqui, pra poder a gente pintar. Então, eu vou preencher esses buraquinhos, pra que a gente possa jogar a tinta. Então, agora, eu já vou tirar o alfinete. Eu já sei aqui o espaço. Vou pegar a espátula e vou espalhar nos buraquinhos, tampar todos os buraquinhos possíveis e depois deixar por uma hora pra secar. Vocês vão fazer, mais ou menos... Esse formato desse olho... Desse olho aqui, mais ou menos. Aqui seria o alfinete, aqui o outro alfinete. Tá? Então, vocês vão fazer... Preencher essa parte toda com cola. Depois, ela seca, fica toda transparente. Colocar um pouquinho mais. Pessoal, eu tava gravando esse olho, a bateria acabou. Ó, a cola, vocês veem que a cola já até secou, tá? Ó, já tá... Ela ficou totalmente transparente. Aí, eu vou pintar esse olho aqui, pra mostrar que a gravação não ficou boa do outro. Então, aqui é a distância, distância do olho. Esse pontinho aqui, ó, esse pontinho e esse pontinho é o alfinete. Então, vocês calculam aqui a área do olho, aqui, ó. Vem até aqui, preenchendo os buraquinhos todos com a cola, pra formar uma base. E vem até aqui, ó. Até essa linha aqui de baixo também, preenche tudo de cola. Não tem problema, porque ela depois fica transparente, tá? Se passar um pouquinho, não tem problema nenhum. Então, aqui eu vou colocar a cola. E vou tirar o alfinete. Tá certo? Aqui, vou tirar o alfinete, ó. E vou espalhar até aqui, ó, nesse buraquinho. Preencho o buraquinho. O máximo que vocês puderem. O objetivo de passar essa cola é formar uma base, pra quando vir com a tinta, tá tudo... A superfície tá toda lisa. Ó, até aqui, nesse buraquinho. Enche o buraquinho todo. E vem até aqui também. Preenche tudo. Dentro de uma hora, a cola já tá toda sequinha. Espalha bem e tenta preencher os buraquinhos o melhor possível. Aí, depois, eu vou vir e vou fazer a parte da sobrancelha. Eu vou ver o desenho primeiro. Aí, depois do olho feito, eu passo a cola para a sobrancelha. Se bem que é do Papai Noel, eu tô querendo fazer ela de lã. Eu não tô... Porque ele é branquinho, vou fazer a barba branca e a sobrancelha também branca. Tá, a sobrancelha branca aqui, amarrada, e a barba toda branca também aqui. Pronto. Agora, eu vou deixar secar por uma hora, aí eu venho e vou pintar. Pra pintar o olho, eu vou usar essas tintas aqui, que o olho vai ser azul. Então, eu vou usar... Esse azul marinho, 544. Vou usar esse azul mais claro, azul 560. Vou usar o branco, 519. Vou usar o preto, 520. E vou usar o marrom, 531. Da Acrilex. Os pincéis, eu vou usar a broxinha pra bochecha. Vou usar esse pincel aqui. Ele é meio tortinho assim, cortadinho, tortinho. Facilita. Pra pintar. Ó. Número 6, castelo. C517. Vou usar esse estilete, esse fininho. Número 0. E a espátula, eu usei... Ela é de plástico, ó. De plástico, eu usei pra passar a cola. Tá? E também pra vocês misturarem a tinta também. Vou usar... Este... Este... Da caixinha de leite. Tá? Pra misturar as tintas. Vou usar um copo de água pra limpar os pincéis. E um paninho pra limpar os pincéis. Pronto. É isso aqui. Passei a cola, já tá sequinho. Tá? Os dois olhinhos, ó. Tá? Fica transparente. Tá? Fica bem sequinho. Aí, eu botei novamente aqui. Pra vocês terem noção de onde que é o olhinho. Tá? Eu vou... Começar com a cor branca. E vou pintar toda a área de branco. Pintar essa área toda aqui de branco. Vou tirar o alfinete. Aqui, ó. Vai até aqui em cima. O olhinho. E vem até aqui essa parte toda aqui. Vou virar aqui. A boneca. Fica melhor pra pintar. Vou tirar. Depois que eu pintar essa base, vou esperar secar. Agora, eu já vou pintar logo o outro lado. Vou esperar secar e vou dar uma segunda mão. Quando eu venha borrar, eu vou usar essa cor bege 538, que ela é parecida com a cor da pele. E aí, qualquer coisa, eu coloco um pouquinho de branco pra ficar mais aproximada com essa cor da pele. Tá? Pra poder... Caso eu precise de... De consertar alguma... De consertar alguma... Algum borrado. Vamos dar a segunda mão. Aqui é a mesma coisa. É só passar por cima. Agora, eu vou fazer o outro olhinho. Esperar secar. Esperar secar. Pra gente pintar o resto. Sequinho. Tá? Agora, vamos pintar. Vou pegar essa cor azul. Cor azul. Vou pegar esse pincel mais fino, o pincel número 0. E vou fazer a parte redonda aqui do olho. Tá? Descalculando aqui um círculo. E vai distribuindo a tinta. Se caso vocês borrarem, é só consertar com a tinta branca. Agora, eu vou fazer o outro lado. Acabamos o pincel. E vamos agora pintar a parte preta. A mesma coisa. Vamos fazer uma bolinha aqui no centro. Eles vão pintando sempre com a pontinha. Se caso borrar, é só pegar a cor azul e consertar. Pronto. Agora, vamos pra outra parte. Parte do outro olho. Vamos pegar um pouquinho de cor da pele. Vou colocar aqui. Vou pegar um pouquinho de marrom. Pouca coisa. Vou pegar um pouquinho de marrom. Vou pegar um pouquinho de marrom. Aqui vocês vão misturar um pouquinho do... Vão fazer a pálpebra aqui, tá? Com essa cor da pele e esse marronzinho. Aqui vocês vão passar por cima do branco. Mistura os dois. A cor da pele, só que mais forte um pouquinho. Vamos passar uma linhazinha aqui fina. E por cima aqui do olho. Tampando um pouco do olho, tá? Tampando aqui. Eu vou esperar secar e vou passar mais uma mãozinha aqui, ó. Ficar mais escuro igual esse daqui. Ficar mais ou menos assim, tá? Esperar secar, porque tá molhado. E vou passar mais uma mãozinha aqui. Agora, nós vamos pegar o branco e vamos fazer igual nós fizemos aqui, ó. Vamos passar nesse ladinho aqui, só de um lado. Aqui, ó. E aqui é só espalhar. Limpo o pincel. Pronto, espalho bem. Prontinha a parte branca. Pronto. 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 Nós vamos pegar um pouquinho do azul marinho, colocar aqui. Tá? Esse aqui, o azul marinho. E vou misturar com um pouquinho de água. Uma gotinha de água, porque eu quero ele mais molinho, tá? Mais molinho. Vamos pegar o pincel fininho. Que nós vamos fazer o contorno agora aqui. Com a pontinha lá no azul. O pontinho aqui. Nós vamos circular essa parte aqui, ó. Tá? Só aqui em volta. Tá certo? Aí, o outro, a mesma coisa. Vamos pegar a cor marrom pra fazer os cílios, tá? A mesma coisa que a gente fez com o azul. Eu vou botar um pouquinho aqui na paleta. E vou colocar um gotinho de água. Pouca coisa, porque eu quero ele mais molinho, tá? Eu quero ele mais molinho, a consistência é mais molinho pra facilitar pra fazer os cílios. Quanto mais molinho, melhor, mas não muito. Então, primeiro, nós vamos fazer esse contorno aqui embaixo. Se borrar, espera secar. E pega e passa o branco. Passo branco. Agora, é só fazer o outro. Olha. Esperando secar mais aqui pra mim fazer o cílio, eu vou fazer aquele pontinho luminoso na parte preta. Eu tô usando aquela, aquele que limpa, eu esqueci o nome dessa pecinha aqui. Palitinho, né, de limpar a unha, tá? Aí, eu vou usar ele aqui, ó, com a parte branca, pra fazer um pontinho branco aqui. Pronto. Vou limpar. E faz do outro lado. Pronto. Prontinho. Eu vou esperar secar um pouquinho e daqui a pouco a gente vai fazer os cílios. Vamos lá fazer o cílio. Então, é mais ou menos nesse desenho que eu fiz aqui embaixo. Aqui na... Não aqui na parte de cima, essa parte aqui, tá? O olho é masculino. Ele não é muito grande. Os cílios é pequeno. Eu vou pintar os dois pra vocês... Ver se conseguem acompanhar. Aqui na parte de cima. Aqui a posição tá difícil aqui pra mim. Se borrar, vocês não se preocupem. Depois, corrijam com a parte, com a cor bege da pele. Que aqui ficou um borradinho e depois eu vou arrumar aqui. Agora, eu vou fazer o outro. A posição não tá muito boa. Pra mim. Esse aqui ficou curto. Vou aumentar a pontinha deles. Agora, eu vou fazer os de baixo. Aqui. Aqui. Amém. Tá? Eu vou dar uma consertadinha aqui. Pronto. Aí a paleta, vou usar agora esse rosa 813 e o rosa 527 pra fazer a bochecha. Vou colocar um pouco de cada um na paleta. Pouca coisa. Bem pouquinho mesmo. Um pouquinho desse. Vou usar tudo. Tá? E aí, vamos fazer uma misturadinha aqui. Vocês escolham a cor do gosto de vocês, tá? Eu vou usar essa broxinha e vou tirar, ó, tá vendo aí? Eu vou bater a diferença aqui ainda no pano. Vou passar aqui na bochechinha dele. Aqui na bochechinha. Vai ter a barba, então, a barba começa por aqui, então, não vai aparecer muito, tá? E vou botar aqui no narizinho dele também. O narizinho dele ficar um pouco rosado. Tá? 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 Pronto, se vocês quiserem mais escuro, fica aí a gosto de vocês aí. Papai Noel é meio rosado, assim, com a cara bem rosada. Pronto. Agora nós vamos preparar a barba e a sobrancelha dele branca. Aqui na sobrancelha, nós vamos, eu marquei aqui, ó, e nós vamos amarrar, tá? Essa fileira de buraquinho, aqui tem 11 buraquinhos. Vocês separam aqui o centro, deixa 1, 2, 3, 4, 5 buraquinhos aqui no centro. 11 buraquinhos aqui, 11 buraquinhos. E nós vamos amarrar o fio nessa fileira toda e também nessa fileira toda aqui, ó. Nós vamos amarrar duas fileiras, tá? Vou marcar aqui pra vocês verem. Do jeito que nós amarramos o capuz, amarramos o... Tá? Aqui, ó. As duas fileirinhas aqui, nós vamos amarrar. Daquele jeito. Vamos cortar pedacinhos de... Vamos cortar pedacinho de 8 centímetros. Tá? Vamos cortar pra facilitar pra amarrar. A gente não usa tudo, mas a gente corta... Pedacinhos de 8 centímetros, tá? Daquele mesmo jeito, dobra. Aqui, ó, vamos pegar essa fila do vermelho. Só puxar a linha e amarrar. Tá? Aí, depois nós vamos cortar. Nós vamos amarrar em todos os buraquinhos. Dobra. Passa aqui por dentro. E puxa. Pronto. Tá? Só isso aqui. Aí, depois nós vamos cortar. Vou amarrar e mostro pra vocês. Pronto. Amarramos, tá? Vamos pegar e vamos cortar. Vou deixar esses daqui maiores. Esses daqui maiores e os da frente menores. Tá? Maiorzinho. Vou cortar um pouquinho mais. Acho que dá pra vocês verem aí, ó. Vou cortar aqui e deixar um pouquinho maior desse lado. Pronto. Pronto. Agora, é só fazer a mesma coisa aqui desse lado aqui. Pronto. Sobrancelha feita. Tá? Do Papai Noel. Agora, nós vamos começar a fazer a barba. Aqui pra barba, vocês vão cortar os fiozinhos de 15 centímetros, tá? 15 centímetros. E aqui, eu marquei aqui, mais ou menos, tá? Essa parte vermelha, tá? Entre a... Vocês vão preencher essa parte aqui, ó. Entre o azul e o vermelho, tá? Faz um alinhamento por aqui assim. E vamos amarrar os fiozinhos. Ó, vamos fazer aqui, vem aqui, preenche aqui assim, volta aqui, preenche aqui assim. E depois, o bigode, nós vamos fazer, vamos amarrar mais curtinho, tipo a sobrancelha, tá? Vamos amarrar, fazer uma fileira aqui ou duas do bigode, tá? Então, a gente é só amarrar desse mesmo jeito aqui, tá? Mostrar aqui a mesma coisa. Dobra o fio no meio. Pega a lã, passa por dentro e puxa as duas perninhas aqui por dentro. Nozinho e dá o nozinho. Pega a lã, passa por dentro, passa as perninhas por dentro e puxa. Tá? Só isso. Vocês podem fazer toda a volta, primeiro. Fazem toda a volta, tiram os alfinetes e depois vai preenchendo dentro. Coloquei, tá vendo aqui onde estavam os alfinetes, coloquei aqui todo em volta, aqui em volta tudo, olha. Tá? Marquei e agora é só preencher essas carreirinhas todas aqui e preencher por aqui tudo. Tá? Vou terminar, ó, por aqui tudo, tá? Ó, aqui. Deixei aqui o espacozinho e agora é só preencher. Isso aqui é tudo. Aí vai ficar mais, vai ficar mais cheinha essa barba. E aqui nós vamos fazer o bigode. Pronto, amarramos tudo. Aqui dentro tá tudo cheinho, tá tudo preenchido, olha. Tá bem cheinho. Ficou bem cheinha a barba, tá? Agora eu vou cortar aqui pra vocês verem. Porque tá toda reta, né? Então, eu vou fazer ela um pouco arredondada, tá? Vou cortar um pouco aqui. Desse jeito aqui. E aqui também desse lado. Um pouco. Pronto. Barba cortada. Agora nós vamos fazer o bigode. Vou marcar aqui o espaço. Eu vou marcar essa fileira aqui. Essa fileira aqui próxima do nariz. Vou pegar uma cor vermelha. Pera aí, que isso aqui tá muito ruim. Vou marcar esse daqui. Tá? Uma fileira. Vou fazer o bigode até... Até aqui. Vou amarrar o bigode até aqui. Até aqui. Tá? E vou... Essa fileira de baixo também. Tá certo? Então, é a fileira vermelha. E a fileira amarela. Então, nós vamos amarrar as duas fileiras. Já tá cortada aqui a tamanho número oito. Oito centímetros, tá? E aí... Agora a gente vai só amarrar. Vamos amarrar o bigode aqui. Igual na sobrancelha. E depois a gente vai cortar. Deixa esse espaço vazio aqui embaixo. Tá? Vamos amarrar aqui. Amarramos aqui o bigode, tá? Olha. E agora nós vamos cortar. Nós vamos cortar aqui. Tô separando ele todo aqui pra cima. Separando ele aqui pra cima, tá? E agora eu vou cortar. Pronto. Pronto. Bigode pronto, tá? Vou fazer uma boquinha aqui. Vou pegar essa linha rosa. Agulha de tapeçaria. Deixa um pedaço grande. Olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Centralizo seis pontinhos. E vamos... bordar aqui o nariz. Bordar aqui o nariz. Uma boca. Vou tentar aqui. Alana, não atrapalhar. Vou tentar. Vou colocar um papel aqui. Vou colocar um papel aqui pra não me atrapalhar, tá? Vou deixar uma ponta pra depois eu amarrar. Vou passar mais uma. Vou passar uma, né? Uma vez a linha aqui. Tá? Uma vez. Uma vez. Duas. Duas. Duas vezes. Duas. 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 Vou passar quatro vezes, tá? 4 vezes, 4 vezes, tá? Agora, vamos amarrar. Vou enfiar aqui na frente um pouquinho e sair lá no mesmo local. Um tanto de fio aqui, né? Tá meio complicado aqui, mas vai. Pronto. Saiu no mesmo local, agora é só amarrar, pega as duas pontas, a boca tá pronta, corta, vou pegar uma agulha aqui mais grossa, só pra embutir a ponta, tá? Aí, introduz aqui no cantinho e sai lá atrás. Pronto. Boca pronta. Só cortar a linha lá, tá? Prontinho, boca pronta. Resolvi cortar mais um pouquinho esse bigode, tá? Pronto. Ficou melhor assim. Pronto. Papai Noel, ele é carequinha assim mesmo, tá? Ele vai ficar carequinha e eu vou colocar a touca nele. Vou colocar a touca. E vestir o casaco. A touca, vocês coloquem a costura pra baixo, tá? Coloquem a costura pra baixo. Puxa bastante aqui atrás. Pra ficar bem na nuca dele, encostando na nuca. Pronto. Puxa um pouquinho aqui. Deixa um pouquinho, pra... Um pouquinho da testa. De fora. De fora. E... E dobra aqui a... O... E dobra... Aqui o chapéuzinho, tá? Então, prontinho. Prontinho. Tá bom? Tchau. Tá bom?